Quero levar vocês no lugar mais bonito aqui do jogo, só preciso de um teleporte Goku... Ih, caralho, que susto! Eita porra! Que susto, cara! Caralho, que susto! Que horror, eu morri? Eu morri, cara? É só que eu tô na placa, que teleporte, filho da p... Eu tenho que fazer o que na placa? Isso é um easter egg Peraí, peraí, vamos tirar uns prints aqui, ó Eu acho que eu morri, cara Não encosta, quer dizer não, não encosta na placa Por que não? É minha, só que eu encosta Então vai pra todo mundo Essa placa é de alienígena, cara Tá aqui, gente! Vem cá! Ah, não dá pra subir Isso aí não dá não, eu tentei já Tomei Tinha um easter egg do santuário E se a gente encostar aqui, acontece o que? A gente vai virar algum bicho? O que acontece? Vira a ET Ih, tem um bagulho aqui atrás Filha da puta Caralho, que porra Que merda Pô, esse item aqui é bom, hein, cara Esse item aqui é bom, sabe? Sai que essa arma é minha Sai que essa arma é minha, ó Não quero essa não Ih, caralho, que porra é essa, cara? Por que você deixou pegar a arma, cara? Isso é uma arma ali lendária Que porra é? Qual era a lendária? Que porra é? A minha era, cara Eu quero fazer tudo, eu quero voltar Ah, não dá mais não Cada vez que teleporta, vamos tomar roupa Deixa uma arma lendária pra trás, cara Eu sou mongol, meu, não é preciso Eu que entrei, não Eu sou muito mongol Meu Deus, despreposta de rito Você perdeu uma arma lendária O problema é seu, eu não preciso Desculpa aí, senhor Foda-me Nossa, vocês são... Eu com a minha arma assim, cara Eu tô de mal com isso, cara Uma hora da chicotada na sua... Eu passei, deu chicotada nas costas dele Mãezinha Vamos ir lá pra Concordia pra achar o lugar Foi pro level 9 Pera aí Qual concordia? Vamos pra Concordia No level 10 é uma conquista, né, Sagi? Sim Level 10 é uma conquista Caralho